Mas conversando mais cedo com o Daúde, que a gente chegou à conclusão é que depois de muita espera, ele falou que três meses, praticamente, o governo edita uma medida provisória que não atende todas as necessidades dos produtores afetados pelas enchentes. Primeiro, porque só está voltada para os recursos controlados. Segundo, porque não tem perdão de dívida, que é algo que ele sempre pedia aqui no mercado de companhia. Terceiro, porque cria um conselho municipal para definir valores. Quem é que vai definir esses valores? Vamos falar com o Miguel Daúde? Como é que você está enxergando essa medida? Você falava para mim anteriormente. Quem é que vai decidir? É alguém que vai avaliar os riscos, os estragos? É um geólogo? É um vereador? Como é que coloca essa decisão na mão de qual pessoa? Daúde, bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Está mais para vereador, mais para político. Quando você cria um conselho para decidir coisas técnicas, coisas importantes do produtor, evidentemente que você tem a intenção de fazer um lobby político exatamente quando o coordenador das ações do governo federal no Rio Grande do Sul é candidato a governador. Então, isso é o primeiro ponto que me chama a atenção. O segundo ponto é que essa medida provisória pode ser chamada de me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Por quê? Na realidade, ela está desprovida do seu objetivo principal, que é atender os produtores rurais. Ela tem regras que nem todos estariam ali enquadrados. Ela tem posições, por exemplo, um prazo de tempo, que eles acham que a planta, os animais entendem o relatório que eles querem que eles estão fazendo. Tem decretos que precisam ser regulamentados. Aí a gente percebe. Esse era um projeto de lei que estava lá no Congresso, que aí fizeram um acordo, nós vamos tirar o projeto de lei, vai fazer uma medida provisória que vai mais rápido. E o que acontece? Já três meses após o evento catastrófico no Rio Grande do Sul, sai uma medida provisória que, na realidade, na minha opinião, é enganação. Ela não vai atender os produtores rurais pela quantidade, pela densidade que nós tivemos ali de perdas. Ela tem limitações seríssimas e tem outros pontos. O enquadramento da necessidade que o produtor teria, muitos não estariam enquadrados nisso. Priscila, vou deixar aqui para que os técnicos analisem os detalhes disso, se bem que vão conseguir analisar. A própria Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul vai se manifestar a respeito. Por exemplo, ali eles estão mais habilitados do que eu para poder analisar, mas, a princípio, acho que é uma medida provisória que acaba achando que o produtor rural é palhaço, principalmente aquele do Rio Grande do Sul. Então, eu não... Desculpa, é a minha característica. Eu não aceito essa ação do governo de uma forma que acaba levando o produtor rural a uma insatisfação geral. Leva. Você vai conversar com o produtor, ele vai ler isso. Ele vai falar, mas eu não estou enquadrado aí. Então, eu não entendo. Quando o governo fala, não, é o maior plano, eu fiz o... Por que o produtor reclama quando nós temos um plano de 470 bilhões? O presidente Lula disse isso agora. Presidente, o produtor reclama porque todo esse valor não é um valor que vem do governo, todo valor. O valor que vem do governo é em torno de 10 bilhões para ajudar os bancos a emprestar o dinheiro para o produtor a uma taxa ainda taxa de agiota. Então, o produtor rural hoje sofre isso. O que parece é que se usa o produtor rural como instrumento de populismo do governo. Dizer que nós temos aqui esse plano, o produtor rural, agora nós vamos plantar arroz aqui, feijão ali. Agora, é muito difícil, porque a produção rural tem um ciclo muito longo e o clima, as decisões, elas têm que estar encaixadas nesse momento, porque a planta não vai dizer, não, então, está bom, eu vou germinar quando o governo decidir tal coisa. O animal fala, não, está bom, eu vou criar, eu vou procriar quando o governo tomar tal decisão. É um ciclo de produção que está ligado a variáveis que independe do ser humano. Agora, o que depende do ser humano acaba não acontecendo, Priscila. Na realidade, vamos deixar claro aqui, os produtores do Rio Grande do Sul, Daúde, eles são vítimas do maior imponderável da agricultura, que é o clima. E que tem que ser tratado com muita seriedade, com o peso necessário para atender a tudo isso que a gente não pode controlar, está fora de controle. Então, a ajuda teria que ser 170%. Obrigada, viu, Daúde, aqui, pela sua participação. Uma boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde, até amanhã.